E em São Paulo, um festival de filmes aborda a temática da inclusão. São longas e curtas metragens de 20 países que abordam a inclusão pela arte, família e estímulo, autismo e moradia assistida. Vamos agora a capital paulista saber mais com a Malu Souza, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, onde o festival acontece e traz mais informações sobre este evento. Boa noite, Malu. Boa noite, Catarina. Boa noite a todos. É como você disse, vai até a próxima segunda-feira o festival Assim Vivemos aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Esse é o primeiro festival do Brasil a ter audiodescrição, a ter também intérprete de libras e ter catálogo em braile para os deficientes audiovisuais e surdos também. E a gente está aqui agora com a Graciela Pozzobon, que é a diretora do festival. Boa noite, Graciela. Obrigada por nos acolher aqui. Que vai contar para a gente um pouco desse festival, de onde surgiu, quando surgiu o festival com essa temática da inclusão. Conta para a gente quando que surgiu esse festival. Então, esse festival acontece desde 2003, sempre de dois em dois anos. Então, nós estamos na nona edição esse ano. E ele é um festival que se pretende apresentar o melhor da produção audiovisual do mundo nos temas relativos às pessoas com deficiência. Esse ano nós temos 38 filmes, entre médias, curtas e longas, de 20 nacionalidades. Esse aspecto é bastante interessante porque traz um panorama muito rico de como as questões da deficiência são encaradas em diversas culturas, em diversos contextos. Então, isso nos traz muita reflexão para que a gente compare com a situação do nosso país, em relação à inclusão, em relação às questões das pessoas com deficiência, como mobilidade urbana, moradia assistida, que são questões bastante importantes. E além dos filmes que fazem parte do festival, tem também os debates. Quem vem assistir aos filmes pode também participar desses debates? Sim, o festival é inteiramente gratuito, inclusive as oficinas, os debates e as sessões de cinema. Nós temos, sim, uma programação paralela bastante interessante. Hoje, nós temos um debate sobre moradia assistida com o pessoal da Casa do Todos, que é uma instituição de São Paulo que abriga pessoas com deficiência. Temos amanhã, no sábado, às 15 horas, uma oficina com uma das realizadoras de um dos filmes, uma realizadora estrangeira, chamada Amy Smith. Ela vai propor uma vivência com comidas e texturas. E às 17 horas, nós temos outra performance, oficina com a Mona Ricumbi. A Mona é a primeira dançarina cadeirante negra que se apresentou no Teatro Municipal de São Paulo. Então, a gente faz questão de ter as pessoas com deficiência, não só na tela, mas também aqui conosco, mostrando sua arte, mostrando o seu trabalho e conversando com a gente. E, para além disso que você já apresentou para a gente, até segunda-feira, quem vier ao Centro Cultural pode participar e ver que filmes aqui. Sim, nós temos sessões até segunda, temos sempre quatro sessões por dia. Então, as sessões começam às 13h30, depois 15h30, 17h30 e 19h30. Então, nós temos aí pela frente muitos filmes, são 38 filmes, né? E uma programação bastante diversa que abrange muitos assuntos relacionados às pessoas com deficiência, ou seja, assuntos que dizem respeito a todos nós, né? Porque a questão da inclusão é um assunto que diz respeito a todas as pessoas e não só às pessoas com deficiência. Muito obrigada, Graciela, por receber aqui a equipe da TV Canção Nova e por esse trabalho também. E o Centro Cultural Banco do Brasil fica aqui na rua Álvares Penteado, número 112, no Centro Histórico de São Paulo. No Brasil, segundo a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, 30% das empresas de cinema oferecem recursos de audiodescrição e aqueles recursos que incluem deficiências visuais e auditivos. Mas, a partir de janeiro do ano que vem, isso vai ser obrigatório. E é o que a gente acompanha agora na reportagem de Sidney Fernandes e Adalberto Medrado. A partir do ano que vem, cinemas de todo o país devem oferecer recursos de acessibilidade a cegos e surdos. A implementação da tecnologia assistiva nos cinemas faz parte de uma instrução normativa de 2016. Pela instrução, 15% das salas teriam de estar acessíveis em junho, 35% a partir de setembro e 100% em janeiro de 2020. Hoje, o país tem 3.395 salas de exibição. Segundo o último levantamento feito pela Ancine em setembro, 30% do total, ou 1.031 salas, estavam adaptadas. Lucas é cego e apaixonado por cinema desde criança. A nosso convite, ele foi visitar uma sala de exibição em São Paulo adaptada. Ao chegar sozinho, um funcionário o acompanha até a poltrona. A rede conta com 196 salas no país, sendo 41 na capital. Na maioria, há dispositivos com recursos de libras, audiodescrição, legendagem e legendagem descritiva. Já tem todos os recursos disponíveis. Tem uma legenda, tem uma audiodescrição e tem um intérprete humano e o virtual. Você pode vir aqui e estar tendo esse conforto para assistir o filme com a gente. É assim que todas as salas deverão estar no início do ano que vem. Utilizei o receptor com um fone de ouvido, que me permitiu ter acesso à audiodescrição do filme. Nesta rede de cinemas, cada sala possui 10 celulares equipados com recursos de acessibilidade. O filme que está passando agora conta a história de um fundador de uma grande empresa automobilística. O recurso que eu estou usando é a audiodescrição, que traduz imagens em palavras. Os trabalhadores se aproximam. Quando os recursos são agregados, você consegue acompanhar os diálogos do filme e tem acesso aos elementos visuais por meio da audiodescrição, no caso da pessoa com deficiência visual. Quase 7 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual, sendo que 600 mil são totalmente cegos. 10 milhões de pessoas têm deficiência auditiva, ou seja, 17 milhões de cegos e surdos passam a ser incluídos na indústria cinematográfica. Os cinemas que não cumprirem podem ser penalizados com multas. Além da tecnologia, é fundamental o atendimento humanizado, para que todos possam apreciar um bom filme. Então, agora que esse recurso da audiodescrição começou a chegar ao Brasil, bem como o recurso de libras também, de legendas descritivas, isso favorece muito a experiência de pessoas com deficiência visual, de pessoas surdas na sala de cinema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.